Considerado o maior evangelista de todos os tempos. Ele levou a palavra de Deus para mais de 210 milhões de pessoas ao redor do mundo. Billy Graham também pregou para os mais poderosos e influentes do século XX. Foi amigo e pastor de todos os presidentes dos Estados Unidos desde a década de 50. Muitas vezes chegou a ser procurado até mesmo por líderes ateus. Como Billy Graham foi sempre um pregador, um discípulo de Cristo muito íntegro e coerente com o seu discurso, isso levou outras pessoas a se inspirarem na pessoa dele e nos conselhos dele também. A voz dele influencia, a voz dele tem peso. E eu creio que exatamente essa integridade do Dr. Billy Graham, a consistência dele de vida e no ministério, é que prepara o terreno e o caminho para que ele seja ouvido desde as menores classes sociais, nos lugares mais pobres, dos países mais pobres, até as cortes, até os presidentes, até os reis das nações mais poderosas do mundo. Filho de pais presbiterianos, desde que nasceu, Billy teve influência cristã em sua vida. Ele se formou em teologia e já na época de estudante afirmava que a palavra de Deus é infalível. E foi aí que o ministério de Billy Graham foi se formando, crescendo e conquistando as multidões. Cinco anos depois de pegar o diploma, ele já pregava em estádios, parques e locais públicos. Uma das primeiras obras que eu comprei quando eu iniciei o seminário de teologia foi a biografia de Billy Graham. Isso me influenciou muito, o início da sua vida, desde a adolescência, buscando viver intensamente a pregação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Billy realizou suas cruzadas em lugares considerados impossíveis por outros evangelistas. Durante a Guerra Fria, ele pregou para milhões de pessoas em países da Europa Oriental e na União Soviética. No ano de 1973, Billy Graham denunciou o Apartheid através de uma cruzada realizada na África do Sul. O evangelista foi um dos poucos pregadores a falar de Deus na Coreia do Norte. Regularmente, Billy é citado pelas organizações Gallup, que é uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos, como um dos dez homens mais admirados do mundo. Mas Billy não se restringiu apenas a estádios, locais públicos e igreja. Com o objetivo de alcançar ainda mais vidas, no ano de 1950, ele criou a Associação Evangelística Billy Graham, que hoje conta com um programa de rádio que é ouvido em todo o mundo, programas de TV, jornal impresso, revistas, site dedicado ao público jovem e uma produtora de cinema responsável pela criação e distribuição de filmes evangélicos. É importante que as pessoas conheçam a verdade do evangelho através dos meios de comunicação. E eu acho fundamental que Billy Graham tenha inaugurado esse movimento e que influenciou líderes evangélicos e igrejas evangélicas, denominações no mundo inteiro. E mesmo diante de todo esse sucesso e reconhecimento, Billy Graham sempre se manteve humilde. Uma qualidade que com certeza contribuiu ainda mais para o seu crescimento pessoal e ministerial. Aqueles que alcançam a notoriedade que Billy Graham alcançou, mas não perdem a simplicidade, não perdem a humildade e mantém-se íntegros, doutrinária e eticamente, essas pessoas continuam influenciando. Um exemplo de homem cristão. Billy nunca se envolveu em escândalos. Um marido e pai exemplar. O que impacta na vida de Billy Graham é o fato da coerência da vida dele. Ele está hoje com mais de 90 anos e aquilo que ele pregou, ele viveu. E aquilo que ele ensinou, ele praticou. Então eu creio que esse tipo de referência hoje é fundamental para a sociedade. Ele está encerrando a carreira dele, graças a Deus, fechando as cortinas do ministério dele com a mesma dignidade, com o mesmo apreço, com a mesma valorização. Um homem que certamente influenciou decisivamente a sua geração. Billy Graham, um grande discípulo de Jesus que pregou o Evangelho a homens e mulheres de todas as raças, cultura e nação. Um líder que sempre orou sem cessar e disse que foi a oração a responsável por todo o sucesso do seu ministério. Um homem que chega ao final da vida sem estar amargurado, mas com doçura, com beleza, com encanto, estimulando e inspirando novos pastores. Então eu louvo a Deus pela vida dele, eu louvo a Deus pelo testemunho dele, eu louvo a Deus pelo legado que ele está deixando a esta geração. Jesus disse que há rejeição no céu entre os anjos quando uma pessoa vem ao Cristo. E Jesus disse que há uma alegria de Deus. Antes de ter a paz do mundo, deve ter a paz do nosso coração. E até a paz do mundo, deve ter a paz do nosso coração. Come to the cross. Vem a cruz. E vamos. E se já são. E se já são. E se há uma coisa que eu quero que vocês tiverem de este grande parque quando vocês deixam aqui hoje, é isso. Deus loves you. Quem é esse único personagem que vem across the pages of history? There are many of you that need Christ. You need to receive Him in your heart. Now, who put that little voice in your heart? Cine-a pus acea micuță voce in inima ta? God. Gatăr. Gatăr. Gea reupe. Tala.